Música Estamos ao vivo acompanhando o finalzinho da cerimônia do programa de investimento em energia elétrica. Veja bem gente, as geradoras no Brasil, elas estão produzindo o suficiente para abastecer o mercado, não há nenhuma quebra de produção, nenhum problema, nós não temos nenhuma crise por esse lado no setor elétrico de maneira alguma. O que acontece? Acontece o seguinte, esse país é a sétima economia do mundo, não há nenhum motivo para não virem investir aqui. Vocês vejam que nos projetos de investimento ligados à logística, quando a gente chama para as pessoas, no caso os empresários, assumirem e mostrarem quais são aqueles projetos que eles querem fazer, apareceu mais gente, apareceu mais de 300 empresários querendo fazer projetos na área de logística. Por quê? Porque eles sabem que a demanda desse país, ela vai continuar crescendo. Nós estamos num período momentâneo de dificuldades, agora que o Brasil tem uma robustez que vai permitir que ele vá e vá continuar crescendo. Além disso, não tenha dúvida, já com o que tem hoje, já há demanda que a gente já previu, mesmo com taxa de crescimento menor, que vai ocorrer agora e nós temos de dar conta dela. Essa demanda faz com que a gente saiba que tem de atendê-la, porque se relaxar agora, você não conseguirá atender o país. Quando ele começar a crescer, você não consegue fazer uma empresa ou um empreendimento de hidrelétrica de um dia para o outro. Você tem de construir. Geralmente são obras imensas que envolvem muitos recursos. Nós oferecemos financiamento também. Nós sabemos também que o setor privado oferece financiamento. Então, eu acredito que esse programa, que tem por objetivo assegurar que o Brasil não tenha racionamento, que o Brasil tenha um setor elétrico robusto, ele vai dar certo. Vocês lembram que eu, nos últimos anos, todos os dias diziam que vai faltar energia elétrica, vai faltar energia elétrica. Não vai faltar energia elétrica, não vai faltar energia elétrica, porque nós investimos em geração e transmissão. O Brasil hoje está todo ligado. São muito mais de 100 mil quilômetros de linha de transmissão. Você imagina, o regime de chuva é diferente, no norte para o sul. Quando chove no norte, ou no nordeste, ou no sudeste, não chove no sul. E aí, se você tiver capacidade de transmitir energia de um lugar para o outro, você garante o abastecimento do país. Além disso, nós construímos termoelétricas. O pessoal fala, ah, mas construíram termoelétricas. Se nós não tivéssemos construído termoelétricas, nós teríamos tido um brutal racionamento. Não tivemos racionamento porque, quando falta água, a gente liga as térmicas. Quando melhora, a gente desliga. O que vai acontecer, aliás, já aconteceu nesse sábado passado? Nós desligamos as hidrelétricas. Aliás, desculpa, as termoelétricas. Mantivemos só as hidrelétricas. O que isso vai produzir? Vai produzir uma progressiva diminuição da bandeira vermelha. E, portanto, uma redução no preço da energia. Nós também vamos pagar como sistema menos. Tudo isso se combina para você ter uma situação melhor. Agora, todo mundo sabe de uma coisa. Entre faltar energia e ter energia, é melhor pagar um pouco mais por ter energia. Porque o preço da falta de energia, ele é imenso em emprego, em renda, em dificuldade da empresa. Não é nem produzir, não é abrir. Então, garantir que haja energia de qualidade, mais limpa, segura para o país e mais barata, é fundamental para todos nós. As propostas do Renan, presidente Dilma, ele apresentou um conjunto de 27 propostas para tentar implacar uma agenda positiva, fazer o país retomar o crescimento. Como é que a senhora vê essa proposta? Muitas das propostas do presidente Renan coincidem plenamente com as nossas. São propostas muito bem-vindas. Eu queria até dizer que, para nós, é a melhor relação possível do executivo com o legislativo. Então, nós olhamos essas 27 propostas com grande interesse e valorizamos muito a presença delas. Eu acho que essa, sim, é a agenda positiva para o país. Mostra, por parte do Senado, uma disposição de contribuir para o Brasil sair das suas dificuldades o mais rápido possível. Obrigada. O almoço com o Lula, como é que vai ser o almoço com o Lula, presidente?